Edifier, apaixonados por som O vídeo do Messi era fake Aquele vídeo não era verdadeiro Mas como eu já havia postado Acho que uma semana antes Um vídeo de uma menininha de 6 anos tocando violão Total linda menina Uma fofura, dá uma olhada no canal E começou um cara ou outro a falar Esse vídeo é fake, essa menina não toca assim não Se você olhar a mão dela direito você vai perceber E é tudo mentira, o vídeo é verdadeiro A menina toca muito bem para quem tem 6 anos de idade Então como escreveram isso nesse vídeo Ah tá bom, de novo essa história do fake Mas começou a várias pessoas postarem isso Até o ponto de eu falar Não, preciso investigar, se tem várias pessoas postando Eu quero saber o que está acontecendo E se você caiu de gaiato e não sabe do que se trata Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês Vamos dar uma olhada Bom, vamos lá O que a gente analisa aqui Começando, vamos começar do começo Bom, primeira coisa que eu pensei Não deve ser fake Por quê? Porque parece uma câmera de alguém com o celular de pé E com o celular de pé andando Você fala, não tem como fazer uma montagem para tirar o rosto do cara Porque a dúvida ficou Não é o Messi É um pianista que colocaram o rosto do Messi digitalmente Eu falei, mano Impossível fazer isso porque a câmera está andando Um zoom porco de celular Quer ver? Ó Tipo Imagem bem de stories, né? Aí dá um zoom porco E continua sendo o Messi Mesmo depois do zoom porco Ó A olhadinha Você percebe que continua tudo igual A tatuagem, etc, né? Aí Outra coisa que eu pensei Bom Então Provavelmente é o Messi Dublando A música original Eu vim descobrir depois Que é o hino O hino da Champions League lá Eu sou horrível para futebol Aliás Eu quero até consertar Que lá no vídeo eu falei que É Existe provavelmente uma rixa Entre Neymar e Messi E os caras falaram Mano Não existe rixa nenhuma Os caras são BFF E eu não sabia disso Então Corrigindo aí Esquece que eu falei de rixa Entre os dois Mas Olhando na mão dele Vamos lá Ele está dublando Vamos supor A música original Mas olha A perfeição Para quem toca E vê realmente a mão andando Fala Mano Se ele dubla tão bem Ao ponto de fazer isso É porque ele deve tocar Deve ter uma noção do instrumento Porque está indo Perfeitamente correta A mão dele A hora que entrou o dedinho Seria impossível Ele não tocar desse jeito Ou ele dubla tão bem Mas tão perfeito Que com certeza Ele toca Se ele for dublar tão bem Desse jeito Então vendo isso Eu comecei a pensar O único artigo No Brasil Que fala Desse vídeo ser um fake Eu acho que era uma matéria Da UOL E eu já vi algumas matérias Da UOL Mais ou menos E eu pensei Mano Os caras estão acreditando Nessa matéria da UOL Mas está tudo muito perfeito Para ser um fake E aí Eu fui pesquisar Na gringa Diretamente no site Da ESPN.com Ou seja Totalmente Internacionations Aqui E nesse Totalmente Internacionations Eu achei Eu vou tentar Traduzir Mais ou menos Se você achou Que as habilidades Do Messi No piano Eram boas demais Eram boas demais Para ser verdade Você descobriu Que estava certo Tá ligado Ou seja Era bom demais Para ser verdade Um vídeo Patrocinado Pela Adidas Que apareceu Nas Duas horas depois Que apareceu Nos lugares Na mídia oficial Do Messi Tal tal Pretendia mostrar Ele tocando O jogador Do Barcelona Tocando O hino Da Liga Dos Campeões Na véspera Do seu Na véspera Do seu primeiro jogo Mas Olha isso Um dia depois Mostrou-se Que o Messi Sentou no piano Mas o seu talento Era apenas Algumas edições Sofisticadas Cara Se você for olhar Aquele vídeo E pensar Que conseguiram De fato Substituir o rosto Dele Mesmo com O vídeo Andando Bom No mínimo Fizeram Então Com o vídeo Em alta Qualidade E depois Na edição Eles fizeram Aquele formato De celular Porque uma Captura De celular Original Acho que Não teria Pixel O suficiente Para tratar Essa imagem Isso que eu estou Pensando agora E conseguir fazer Uma edição Gráfica Dessa qualidade O segredo O segredo Foi mostrado Foi revelado Pelo pianista Profissional Thomas Forch Thomas Forch Deixa eu pegar O nome dele Abriu uma aba Thomas 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 Forch Vamos ver A cara Do cara Ó Ele não lembra Muito Messi Dei uma olhada Eu abri aqui Mas ele tem Um porte físico Que talvez Se eles trocaram O rosto Vamos pensar No braço Do cara Vamos tentar Achar coisas Que poderiam ter Semelhança Lá com o cara Com o Messi Esse músculo Do braço Aqui Daria Para tentar Enxergar Isso daqui A barba Bem parecida O resto É bem parecido Só que Bom Se eles trocaram O rosto Eles podem Mexer no braço É Porque não está Nem parecendo O braço Daquele É mais ou menos Aqui se a gente Consegue ver É uma musculatura Aproximada Do que tem aqui Isso eu estou pensando Tudo agora Viu galera Esse vídeo está sendo O vídeo mais improvisado Que eu já fiz Na minha vida Bom Ele não Teria que trocar O rosto mesmo Mas ele tem Algumas semelhanças Que talvez Favoreceria Na hora de gravar Fazer essa edição Só que olha Como a gente percebe Realmente Essa parte De antebraço Pela força Que ele utiliza Nos dedos Bem mais forte Do que O braço Em si dele Então o antebraço Dele tem uma força Bem bacana Não sei se a gente Não sei se a gente consegue Reparar isso Aqui nesse vídeo É Dá pra Sei lá Dá pra tentar Imaginar isso Mas enfim A história foi Um dia A agência De publicidade Procurou ele Tinha ele lá Nos bancos de dados Da empresa E tal E explicaram Que ele ia Gravar o hino Da Champions League Mas ele não soube Até o último minuto Que ele Só era pra ser Um sósia do Messi Ele achou que ele Ia ser o cara Que ia aparecer Tocando o bagulho Lá Até o último minuto Ninguém contou pra ele Acho que pra não Vazar essa informação Primeiro eles gravaram Algumas fotos Com ele Na frente do piano Enquanto Raspavam É Enquanto raspava O braço dele Pra poder Colocar A tatuagem Do Messi Alguma coisa assim Copiar A tatuagem Do Messi E quando eles Terminaram de gravar Ele usou A mesma roupa Usei Suas roupas E toquei O hino Dos campeões Lá E ele falou Que ficou O dia inteiro Pra gravar Esse bagulho Ainda ele coloca Aqui né Abre aspas Gravei tantas vezes Que nunca mais Quero ver Essa música Aí eu tentei Achar vídeo Pessoal Desse making of Porque porra Uma vez que isso Se tornou público Ia ser legal Adidas Colocar um making of Desse trabalho De colocar o rosto Do Leonel Messi No corpo do cara Ia ser do caramba Além de validar A informação De que Realmente Foi um vídeo Produzido Para que tivesse O Messi Tocando daquele jeito Absurdamente bem Então Infelizmente A gente não acha Uma informação dessa Eu procurei No site da Adidas Eu tentei procurar Em tudo quanto é lugar Ou um making of Ou umas fotos Alguma coisa Desse cara Do Foch Aqui Tocando Piano Uma gravação original Enfim Qualquer coisa Só pra gente ter Essa informação aqui No canal E eu não encontrei Então E aí O que que vocês acham Isso aqui Tá no ESPN Americano Nas minhas pesquisas Agora que eu lembrei Eu achei alguns sites Espanhol De vídeos De apresentadores De televisão Elogiando A performance Do Messi No piano E isso depois De alguns dias Como essa matéria Saiu No dia seguinte Eu pensei Bom Então todo mundo Soube que é falso Mas não A galera da Espanha Lá Tudo elogiando E falando que ele toca Muito bem e tal Aí eu comecei a ficar Com esse questionamento O que que vocês acham Esse vídeo é fake Ou não Porque se for fake No vídeo anterior Eu brinquei Falei E aí Quem toca melhor O Neymar ou o Messi O Neymar tocou horrível Mas nessas questões Ele é melhor Porque ele tocou Pelo menos Tá ligado Quero que vocês deixem Uns comentários Pra mim E eu te espero No meu Instagram Tá rolando um monte De coisa por lá E a gente se vê Numa próxima Então Falou Valeu